Hoje eu acordei com a notícia que era melhor eu continuar dormindo E no lugar do café era abrir uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia, tá vocês dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com a plaquinha escrita novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o tempo antes do casamento Se explica agora, precisa deixar de casa não Minha vontade é baixar na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi, no fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo mesmo já sabendo que ia ser